Olha, um homem foi morto dentro de casa por assaltantes que levaram a caminhonete dele. Ele tava saindo pra trabalhar quando foi abordado por esses bandidos. Vamos ao vivo com a Camila Rodrigues, mais uma vez? Camila, conta pra gente aí, a polícia já pegou esses criminosos? Felizmente, já encontrou e já prendeu, sim, esses bandidos, viu, Manu? O João Santana, de 58 anos, foi morto a tiros quando saía pra trabalhar em Anápolis. Ele estava ao lado da esposa quando foi abordado aí por quatro criminosos que deram voz de assalto. Ele não reagiu, né, não esboçou ali uma reação mais, vamos dizer assim, né, pra que esses criminosos pudessem fazer isso, mas mesmo assim, ele foi atingido com dois disparos, um no braço e um no peito, ele faleceu ali na frente da esposa. Esses criminosos fugiram, esse crime aconteceu às 5 horas da manhã de ontem, depois esses criminosos fugiram, levando essa caminhonete, e aí, às 10 horas da noite, a polícia já havia conseguido localizar e prender esses bandidos. O Tenente Bruno, do Graer, tá aqui com a gente e vai explicar um pouco mais sobre essa ação, que em menos de 24 horas, vocês conseguiram identificar e localizar esses bandidos. Inclusive, Manu, um deles tem 10 passagens só por homicídio. Bom dia pra você, Tenente. Bom dia. Foi uma ação integrada envolvendo o Graer, do Comando de Missões Especiais, e a Força Tática e a CPE de Anápolis. Identificamos informações sobre a autoria do crime, onde, na tentativa de abordagem, três indivíduos correram. Um foi abordado inicialmente portando um revólver calibre 38, que teria sido utilizado no crime. Outros dois indivíduos foram apreendidos. Em diligências, foi indicada a casa do quarto indivíduo envolvido no crime. Lá com ele, foi localizada mais uma arma de fogo, calibre 22, e a chave da caminhonete. Recebemos informações via copom que um transeúnte havia informado onde estaria a caminhonete abandonada no lote baldio. Lá foi recuperado o veículo, a chave localizada com um dos indivíduos. Funcionou a caminhonete, teve-se a confissão deles da prática do latrocínio. Ambos foram conduzidos até o DP de Anápolis, onde estarão sob a responsabilidade da autoridade policial. Agora, eles devem passar por audiência de custódia, né? Quem são esses criminosos? Estava mostrando, inclusive, a identidade deles. Manoel, eles têm idades entre 20 e 22 anos, ou seja, são jovens. Um deles com 10 passagens só por homicídio. Sim, todos eles maiores de idade, entre 20 e 22 anos, somando cerca de 12 homicídios, os antecedentes criminais de todos eles. Além de crimes, roubo, tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo, abeaça, entre outros. Ou seja, pessoas que estavam livres cometendo outros crimes e agora passam por audiência de custódia. Sim, passarão por audiência de custódia e talvez a conversão da prisão impreventiva. Agora, essa caminhonete estava nesse lote baldio para esfriar, que é o termo que a gente utiliza. Tem informações do que eles fariam com esse veículo? Sim, a prática de roubo de caminhonete, normalmente utilizam esse método de esfriar a caminhonete. Porém, posteriormente, caso não seja localizado, eles dariam destino, o que não nos foi informado, qual seria o destino da caminhonete. Agora, essa reação, né, que o João acabou esboçando ali de arremessar a chave. O que foi passado para vocês? Foi uma reação que os criminosos acabaram achando que ele tentaria fugir? O que passou de informações para vocês? Consta da ocorrência registrada do crime de latrocínio, que ele haveria arremessado a chave do veículo. Foi nesse momento que os criminosos efetuaram o disparo. É claro que a conduta de arremessar a chave não se justifica jamais o crime praticado, que foi claro por barbaridade. Agora, tenente, a gente espera muito que nessa audiência de custódia, em que os quatro vão passar, a gente espera que eles permaneçam presos, né? Porque a gente já sabe que não adianta esse tanto de passagens e permanecer livre. Sim, a Polícia Militar é essa aqui para fazer o papel dela a todo momento, né? Já foram presos, já foram soltos várias vezes. Enquanto saírem, faremos nossa função, só que a gente espera que seja tomada a providência para que não tenham mais a liberdade, né? Muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui, Manu. É isso, né? A polícia segue trabalhando, a gente até fala que é uma espécie de enxugar gelo, né? Porque essas pessoas são colocadas em liberdade e acabam fazendo isso aí, que eles fizeram com o João Santana, de 58 anos, um trabalhador. Trabalhador que estava indo para o açougue, né? Trabalhar junto com a esposa e acabou sendo assassinado de forma brutal na frente da esposa por causa da caminhonete, né, Manu? Trabalhador que estava indo para o açougue, né?